Gilberto Rodrigues de Sousa, réu confesso do assassinato de Giovana Oliveira, crime que aconteceu na madrugada de quarta-feira em Santa Rita do Araguaia, foi capturado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira. O investigador de Polícia Civil, Clécio Vieira, fala como efetuou a prisão. Dois motoqueiros pararam aqui na porta da delegacia e desceram, entraram aqui dentro e disseram que havia visto um indivíduo que parecia muito com o que tinha matado a menina em Santa Rita. Aí eu disse a eles, falei, ó, vai na frente que eu vou seguir vocês, vocês me levam até onde ele está. E fazendo a curva ali a uns 150, 200 metros, eu encontrei o rapaz, encostei a viatura nele e ele olhando para baixo o tempo todo. Encostei a viatura nele e já disse, como que é seu nome? Encosta na viatura e ele, Gilberto, aí me dá sua identidade. Ele me deu a identidade dele, aí eu comprovei que realmente era ele, já dei voz de prisão e já trouxe para a delegacia. Não teve nenhuma reação por parte dele? Não, em nenhum momento ele reagiu, não esboçou reação nenhuma. Gilberto Rodrigues de Souza, 27 anos, da cidade de Mineiros, Goiás, falou com a gente e contou tudo como aconteceu. Nós estávamos lá num bairro tomando cerveja lá e combinou de ir para a casa lá, que eu tinha vendido meus trânsitos e ia embora para Rio Verde, né? Eu fui lá tomar cerveja, mais uns colegas dela lá, que chamou também, mais uns colegas dela. Aí depois foi todo mundo embora, fui usar a droga, eu mais ela e do nada eu dei as facadas. Sortei lá e o que aconteceu foi isso. Eu não tinha nada com ela, nunca fiquei com ela, só dei a dor de ela e meti a faca. Gilberto, agora o que está passando na sua cabeça nesse momento? Eu estou passando na minha cabeça, a minha vida acabou, né? Só isso. E por que você não procurou se esconder num lugar mais longe, que você ficou mesmo aqui em Altaraguaia? Não ia adiantar, mais cedo ou mais tarde, acaba pegando a gente. Bateu um certo arrependimento? Moço, eu vejo muito cidade alerta, nunca pensei que isso acontecesse comigo. Todo repórter pergunta, a pessoa está arrependida, não adianta perguntar.